Alguém me ajuda, não sei mais o que fazer Alguém me escuta, eu tenho muito a dizer Papo reto eu sinto, que eu tenho mais pra onde correr O meu tempo é curto, demorei pra entender O que ela quer dominar, dominar minha vida Eu não consigo escapar, alguém vem cá me ajudar O que ela quer dominar, dominar minha vida Perdido aqui nesse lugar, alguém tem que me resgatar Licença e sai por gentileza Você não vai fazer minha vida virar uma empresa Seu amor capitalista, possessividade extrema É, eu nasci pra ser seu besta É, é difícil ela ser É difícil me entender, é difícil abrir mão e deixar acontecer Sempre dou minha opinião, quero lá me conhecer Alguém me ajuda, não sei mais o que fazer Alguém me escuta, eu tenho muito a dizer Papo reto eu sinto, não tem mais pra onde correr O meu tempo é curto, eu demorei pra entender O que ela quer dominar, dominar minha vida Eu não consigo escapar, alguém vem cá me ajudar Porque ela quer dominar, porque ela quer dominar, dominar minha vida Perdido aqui nesse lugar, alguém tem que me resgatar Estou deixando minha vida leve como o vento, como o vento Tô deixando minha vida leve como o vento Alguém tem que me ajudar Alguém tem que me ajudar Alguém tem que me ajudar Alguém tem que me ajudar